Olá, sou o Luís Machado e frequentei o mestrado executivo em gestão empresarial para licenciados noutras áreas no INDEC. Este mestrado permitiu a consolidação sistematizada de muitos conceitos indispensáveis na área de gestão, focando temas tão variados, desde o marketing às finanças, passando por estratégia e liderança. A forte componente de trabalho em grupo, com colegas de formação e experiência profissional muito diversas, e o acompanhamento próximo dos docentes, permitiram a criação de laços importantes de futuro. O desafio constante à melhoria e desenvolvimento do espírito crítico conduziram a uma verdadeira aprendizagem participada. A avaliação recorrente ao longo dos módulos impôs rigor na aquisição dos conhecimentos. No geral, penso que foi um ano intenso em estímulos intelectuais, desafio à desacomodação e criação de grandes amizades. Agora que já conhece o meu testemunho, junta-te a nós no INDEC. E aí E aí Obrigado.